Nem mesmo a chuva dos últimos dias foi suficiente para baixar a bandeira vermelha da conta de luz. Esse período de poucas chuvas deve prolongar o alto custo da energia elétrica. A bandeira foi instituída, como a gente já falou lá atrás, justamente para marcar aquele momento em que a geração está mais cara. Então hoje uma termoelétrica está... o valor da termoelétrica mais cara hoje para a geração está em torno de 690 reais o megawatt. E uma usina hidrelétrica normalmente na faixa de 100, então são 6 vezes mais. E essa bandeira vermelha traz justamente esse alerta para a população. Olha, nós estamos em um período em que nós precisamos economizar. Então os reservatórios estão um pouco baixos, devido a essa escassez de chuva lá no período anterior, agosto, setembro. Então foi necessário instituir a bandeira vermelha para alertar o consumidor de que estamos no momento de economizar. Porque a geração termoelétrica hoje está muito cara, então essa bandeira ela dá esse alerta para nós. Por isso que o governo instituiu. E a gente vê assim que com o nível de chuvas agora do mês de outubro, se se mantiver esse regime de chuva em outubro, novembro, então a tendência da bandeira é voltar aos níveis anteriores, amarela ou verde, dependendo da situação que a gente se encontrar nos reservatórios. Então a gente espera que essa situação dos reservatórios se normalize o quanto antes, para que a gente possa voltar a pagar a nossa fatura sem o acréscimo da bandeira. Marcelo, como você mencionou, continuar esse período de chuva, vocês acreditam que em quanto tempo? Demora muito para voltar aí na bandeira amarela ou na bandeira verde? Olha, isso depende do reservatório. Cada reservatório, de cada usina, ela tem uma característica. Até a própria região, se ela está localizada na região centro-oeste, na região sul, sudeste, então vai depender muito do que acontecer nesse período. Então a gente espera que seja o mais breve possível. Ela pode demorar aí dois, três, quatro meses, como pode ser um pouco mais rápido. O que a gente espera é que os reservatórios voltem aos níveis normais, para que a gente possa ter aí a retirada novamente dessa bandeira, ou que ela possa voltar a ser verde, e a gente não tem esse acréscimo da conta. Enquanto isso não acontece, que dica você tem que dar aí, consegue dar para a população, para melhorar e não ter aí uma conta de luz num valor tão alto e exorbitante? Hoje a gente vê que no período do calor, os ar-condicionados estão pesando demais. Estão pesando demais no orçamento esses ar-condicionados. O que a gente pede é manter os ambientes fechados, quando estiver usando o ar-condicionado, isso melhora a eficiência do ar-condicionado. Então esse é um dos principais fatores. E a geladeira também, não colocar coisa quente dentro da geladeira, manter a manutenção dela em dia. Na época de verão, esses são os maiores vilões. A geladeira sempre aberta e o ar-condicionado a todo vapor com as janelas abertas. Então não deve ser feito dessa forma. Ar-condicionado sempre no ambiente fechado, que vai manter o ar da maneira adequada, numa temperatura agradável.